Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a criar um Motion com a ferramenta Canva que eu tenho certeza que vai ser muito legal e que você vai poder utilizar isso para fazer dinheiro, para poder divulgar as suas artes, os seus produtos, os produtos do seu cliente, enfim, é um conteúdo que você não encontra de graça na internet. Eu quero te mostrar isso em detalhes, olha só, como você pode ver aqui, eu vou te ensinar a criar esse anúncio aqui do zero, animado mesmo, com todas essas artes, com todos os detalhes utilizados aqui, com todos esses efeitos que eu utilizei passo a passo. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer aprender tudo isso e muito mais, mas antes de mais nada eu vou te fazer um pedido, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Tem um botãozinho aqui para você se inscrever, aperta o botãozinho vermelho para se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações, sempre que saírem vídeos novos você vai ser notificado e aproveita e deixa o seu like, eu peço bastante para que as pessoas deixem o like porque assim a plataforma mostra o conteúdo para outras pessoas, chega a mais pessoas que precisam aprender esse conteúdo e também ajuda o canal a crescer, tá bom? Tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você, tem também aqui para você baixar os meus templates, o link dos meus templates, cada vez que você baixa um dos meus templates você ajuda o canal a crescer, tá bom? E para você que tem Canva Pro, todos os templates são grátis e para você que tem Canva grátis também tem templates grátis lá, então vai lá e já dá uma olhadinha. E para você que ainda não é meu aluno e gostaria de se tornar meu aluno, gostaria de começar a monetizar com a ferramenta Canva, tem um link aqui do meu conteúdo, é o conteúdo mais completo sobre Canva do Brasil e o único com professor certificado pela própria ferramenta Canva, tá? Lá você aprende tudo, tudo o que você precisa para monetizar com a ferramenta, para fazer dinheiro com a ferramenta, eu te ensino o passo a passo e ainda te dou produtos prontos para você já começar a monetizar. Tem vários depoimentos dos nossos alunos, tá? Então vai lá e dá uma olhada, já somos mais de 5 mil alunos e todos aí muito felizes com esse conteúdo, então vai lá, dá uma olhadinha no conteúdo, beleza? Então agora nós vamos começar a fazer a nossa arte, tá? Nós vamos voltar lá para o Canva e vamos dar início a nossa arte que vai ser criada no formato de post para o Instagram. Lembrando que você pode redimensionar essa arte se você tiver lá o Canva Pro, você pode utilizar em outros formatos, tá bom? Basta seguir o passo a passo aqui comigo, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar aqui em criar um design, quando você clicar em criar um design, você vai clicar em post para o Instagram. Vai abrir para você aqui um post no formato de post para o Instagram, vai abrir em branco para você aqui, olha só. E aí nós vamos começar a nossa criação, eu vou tirar como base esse daqui que já está criado, tá bom? E aí nós temos que ter uma ideia, o que eu sempre falo para os meus alunos, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, você precisa ter uma ideia, tá? Do que você quer criar, então o seu cliente vai te dar lá uma ideia, você pode procurar por inspiração. Muita gente fica travado ou travada na busca por inspiração. Aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de criar as artes. Dá um tempinho aí e já comenta aqui embaixo para mim qual é a maior dificuldade que você tem na hora de criar as suas artes no Canva. Quem sabe eu não faço um vídeo para te ajudar com isso, tá bom? Então as pessoas falam que é buscar por inspiração. Então o que eu costumo recomendar para as pessoas? Dá uma olhada, busca no próprio Google por anúncios, dá uma olhadinha no Pinterest por anúncios, dá uma olhadinha na biblioteca de anúncios do Facebook, assim você consegue encontrar uma inspiração. Mas essa inspiração aqui simplesmente saiu da minha cabeça. Eu tinha acabado de chegar de viagem e queria criar algo assim, porque o tempo aqui onde eu moro não estava tão bom e eu queria voltar para lá. Então vamos lá, para a gente começar aqui como base, nós temos um vídeo no fundo, como vocês podem ver, tá? E aí nós temos aqui outras coisas que foram utilizadas. Então eu queria criar esse efeito que eu criei aqui, vou desmontar aqui, eu desagrupar. Eu queria criar esse efeito com um vídeo, você pode ver que tem um vídeo ali, né? Então nós vamos começar da seguinte maneira. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pegar essa foto da moça aqui, para a gente começar. Então o que eu procurei lá? Eu procurei lá em elementos, eu busquei por sunglass, ok? Ou seja, óculos escuros. Eu encontrei esse elemento aqui, tá? Que é uma moça com óculos escuros. Como você pode ver, eu acho que ficou interessante, não quer dizer que ela tenha que estar vestida como se estivesse na praia. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz aqui foi remover o fundo, mas aqui que vem o grande truque. Como você pode ver, essa parte aqui, ó, está transparente, tá vendo? O fundo do óculos dela. E como é que eu fiz isso? É muito simples de se fazer, é um truque que muita gente vem utilizando. Nós vamos clicar em editar imagem, remover o fundo, tá? Depois que o fundo for removido, nós vamos utilizar a ferramenta de apagar, tá bom? Aí você tem que ter um pouquinho de paciência e também um pouquinho de destreza para poder utilizar a ferramenta. Nós vamos utilizar a ferramenta de apagar, para poder apagar o óculos dela. Ou apagar qualquer parte que você queira deixar transparente. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em apagar, tá bom? Vou dar um zoom aqui na parte do óculos, olha só. Vamos dar um zoom aqui. E aí você vai trabalhando em cima do tamanho, tá? Da sua borracha, do seu pincel, né? Para você ir apagando. Então, como aqui o óculos dela circular, foi mais simples, olha só. Eu fui simplesmente ali contornando certinho com o próprio, com a própria borracha mesmo. E eu vou apagando ali. Eu não vou fazer exatamente perfeito, porque a ideia aqui é mostrar como é que funciona. E você vai acompanhar aí do outro lado e vai fazendo. Aproveita e deixa o seu comentário aí com a sua dificuldade, para eu poder criar mais vídeos para você, tá bom? Então, vamos lá. Aí você vai apagando aqui. Depois que você terminou e deixou certinho, da maneira como você quer, tirou as rebarbas ali, clica em pronto. Você pode apagar a boca dela, se você quiser fazer algo do tipo. Não é a minha ideia. Minha ideia é somente ter o fundo ali do óculos, porque eu queria colocar um vídeo, como se ela estivesse assistindo alguém na praia, ou imaginando ela na praia com o namorado e tudo mais. Então, eu coloquei dessa maneira. Olha só. Então, nós temos aqui um elemento, tá? Esse é um dos elementos. Então, eu vou desmontar aqui a parte de cima para a gente ver como é que está ficando, tá? Para que você possa entender. Eu vou criar uma cópia aqui. E aí nós vamos fazendo. Então, nós temos esse elemento aqui, que é a moça. E aí eu procurei por um outro elemento, que é o polaroid. O polaroid é como se fosse uma foto. Então, eu queria... Esse é um anúncio. Então, a ideia é fazer com que a pessoa pense e se imagine lá. Olha, essa foto minha. E eu estou ali. É um anúncio imaginativo, né? Você pode ser criativo na hora de fazer a sua criação aqui. Então, eu procurei dentro de elementos como polaroid. E eu encontrei esse elemento aqui, polaroid isolado, né? Que é o elemento que já veio cortado aqui para mim. Pronto. Eu coloquei esse elemento lá e deixei ele nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o elemento aqui novamente, só para a gente poder ter uma ideia, tá? De como que ele foi ficando. E aí, a moça, como ela já está com o fundo cortado aqui, vocês podem ver que eu fiz um truque, né? Eu fiz um truque para poder colocá-la no fundo para dar esse efeito 3D. E qual foi o truque que eu utilizei? Como eu já fiz uma cópia aqui, eu vou desmontar isso para que vocês possam ver, tá bom? Eu simplesmente procurei lá... Vamos tirar o elemento aqui. Peguei a moça, né? Coloquei em cima aqui do meu elemento da polaroid. Mas eu quero que fique esse elemento 3D. Então, eu quero que fique uma parte mostrando, que é a parte da cabeça dela, como que está aqui em cima, tá? E a parte do fundo, eu quero que ela vá para o fundo. Eu costumo sempre escolher uma cor para as minhas artes, tá bom? Então, eu vou deixar um fundo aqui azul, só para eu poder ter uma ideia, para não ficar tão... Para dar um contraste, né? Fica mais fácil na hora de criar. Então, nós vamos mandar para o fundo. Olha só, mandamos ela para o fundo. E antes de mandar para o fundo, obviamente, você faz uma cópia. Então, eu vou fazer uma cópia aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Nós temos duas cópias. Mandamos uma para o fundo. Por quê? Porque eu quero simplesmente fazer o quê? Eu quero colocar a moça aqui. Olha só que interessante, né? Vou colocá-la aqui e vou cortar esse pedacinho para poder ficar como se tivesse, né? Tivesse esse efeito 3D ali. Então, nós já temos aqui a nossa moça com o efeito 3D. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um vídeo aqui no óculos dela para ficar passando. Então, eu procurei ali por praia em inglês. Você pode procurar em português também. Eu encontrei esse vídeo aqui, um casal na praia. Achei interessante reduzir esse vídeo num tamanho que fique proporcional e passando ali para mim. Obviamente, você pode reduzir também a duração. Então, eu quero que esse vídeo tenha somente, num total, aqui 8 segundos. Vou deixar 8 segundos. Cliquei aqui em cima. Olha só. 8 segundos. Vamos puxar até 8 segundos. 8 segundos. Vai acompanhando em detalhes aí. Vamos deixar mais ou menos assim. E vamos posicionar esse vídeo nesse formato. Vamos dar um zoom aqui. E vamos simplesmente ajustar o vídeo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse vídeo para trás. Pronto. O vídeo entrou dentro do óculos da moça ali. E agora, se eu tocar aqui, o vídeo já vai aparecer. E aí, eu queria um vídeo de fundo, né? Como se fosse um paraíso ali. Então, eu procurei dentro do próprio Canva como paraíso. E apareceu para mim esse vídeo. Procurei aqui na aba de vídeos. E apareceu esse vídeo aqui para mim. O que eu fiz? Eu coloquei o vídeo com o substituir o plano de fundo. Cliquei com o botão direito. Substituir plano de fundo. O vídeo foi lá para o fundo para mim. Mas como você pode ver, na parte aqui que está o anúncio pronto. O vídeo está invertido. Então, para você inverter o vídeo. Clique em cima dele, do fundo aqui. E inverte o vídeo. Pronto. Inverti o vídeo. Eu queria dessa maneira aqui. E também, o que eu fiz ali? Além disso, eu cortei o vídeo para ele poder combinar com o outro. Vamos deixar 8 segundos ali também. Você pode deixar menos. Você pode deixar mais. Enfim, depende do que você quer criar. Se você criar um GIF disso. Se você fizer o download como GIF. Talvez eu recomendo que você deixe no máximo 5 segundos. Nesse caso, nós vamos fazer o download como MP4. Porque você pode fazer o upload no Instagram. Enfim, seja lá onde você quiser. Já deixa aí o seu comentário de onde você é também no Brasil. Não esquece de deixar as suas dificuldades. Bom, vamos lá. Daí, feito isso, nós vamos procurar mais alguns elementos para isso aqui ficar mais interessante. O nosso anúncio já está legal, já está interessante. Nós vamos tocar daqui a pouco. Mas nós vamos procurar alguns elementos ali para deixar ele mais interessante. Então, o que eu fiz? Eu vou apagar esse daqui para a gente utilizar o que já está pronto como base. Então, eu procurei ali como palm. Ok? Palm. Que seria essa folha de uma palmeira. Você pode procurar como palmeira também em português. E aí, eu coloquei ela aqui, tá? E tem alguns efeitos que eu adicionei também, pessoal. Já vou mostrar para você em detalhes. Procurei por coco, né? Coconut em inglês. Olha só. E eu encontrei esse daqui. Já coloquei ele aqui embaixo para mim. Ok? E coloquei o outro aqui. Só fiz uma cópia, né? E simplesmente coloquei a cópia aqui também. Pronto. Eu já tenho os dois. E aqui eu procurei por drinks ou bebidas em português, tá bom? É como se a pessoa imaginar que ela está ali na praia, né? Num lugar relaxado, tomando uma bebida. A ideia é brincar com a imaginação. E o que eu fiz? Para ele ficar com esse efeito 3D aqui que está no fundo, né? Eu apliquei. Cliquei em editar imagem e apliquei uma sombra, tá bom? Em todos eles. Todos eles têm uma sombrinha que foi aplicada, tá? Alguns eu apliquei uma sombra projetada. Outros eu apliquei uma sombra brilhante. Mas aí você vai ter que testar e ver o que funciona para você. E aqui nessa parte, né? Aqui nessa parte é onde vai ser o anúncio, a chamada para a ação desse anúncio. Então eu utilizei aqui simplesmente um retângulo. Eu gosto muito de utilizar formas geométricas, desculpa, um círculo. E aumentei esse círculo e coloquei em uma cor semelhante à cor do próprio anúncio. Vou te mostrar como é que isso foi feito. Coloquei ele aqui. Coloquei com uma transparência de 58%, tá bom? E aqui, olha só. Quando você clicar aqui, ele vai te mostrar as cores que estão dentro do próprio anúncio. Mas eu queria uma cor contrastante, né? Um azul que desse um certo contraste com o branco, mas não diferenciasse tanto da cor. Então eu escolhi a cor azul e reduzi aqui a transparência, porque senão teria ficado assim, tá? Eu não queria assim. Eu queria deixar algo um pouco mais natural para mostrar a água ali também. Mandei isso aqui para trás, ok? Vamos mandar para trás aqui. Pronto. Eu já tenho aqui. E aqui o que eu posso fazer? Daí eu escrevi, né? Aqui utilizando a fonte Alegria, ok? É uma fonte que eu tenho utilizado bastante nas minhas últimas criações aí. Para quem não viu o último vídeo que eu deixei ensinando a fazer um post, você criar aí o convite virtual. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente digitar. Digita o seu conteúdo. Deixa no formato certinho. O que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente copiar e colar. A gente já sabe como digita. Para você digitar, para quem não sabe, aperta o T do teclado. E começa a fazer digitar o que você precisa. Seleciona aqui em cima a tua fonte. Mas tem vários outros vídeos explicando sobre isso, tá bom? E aí eu coloquei no formato que eu queria. E aqui eu coloquei o preço, né? Por apenas R$99,99 sem juros, 12 vezes e tal. Então, para dar o contraste, eu utilizei uma cor, um retângulo, desculpa, um círculo verde ali no final. Vamos ver como é que ficou? Até o momento, nós temos aqui um que eu animei, né? Que é o primeiro aqui. Vamos ver o primeiro. Olha só. Ele ficou assim para mim. E aí, obviamente, vai passar o segundo. O segundo é o seguinte. Eu vou apagar o primeiro aqui por enquanto, só para que você possa ver. Quando eu coloco aqui para tocar, ele já veio para mim com a animação, porque eu copiei e colei. Mas, quando você colocar os elementos, essa animação, ela não vai estar aqui. Você pode animar todo o anúncio de uma vez só. Olha só. Selecionando aqui uma animação. Mas eu não costuma fazer isso, porque se você utilizou esse ajuste técnico, digamos assim, para poder fazer essa criação diferente, isso vai ficar muito evidente no seu anúncio. Então, eu não animei essa parte. Eu simplesmente animei a parte aqui que chama atenção, que é da chamada para a ação. Uma dica que eu dou para os meus alunos é o seguinte. Olha só. Se você quiser que a animação fique toda de forma uniforme, dependendo do que você quer mostrar, você pode agrupar os elementos e aplicar uma animação naquele grupo. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Depois que você agrupar os elementos, para quem não sabe como agrupar, é só selecionar, apertar o Shift, selecionar o próximo e o próximo e clicar em agrupar. E aqui você tem a opção de selecionar a animação que você quer adicionar para aquele grupo. Então, eu vou colocar aqui o efeito neon, nesse grupo, e aqui, nesse elemento do fundo, eu coloquei o efeito tectônico. E aí, ficou dessa maneira aqui para mim. É um anúncio de 8 segundos, que mostra ali uma chamada para a ação. E aqui eu coloquei promoção válida por tempo limitado, mas a ideia é que a pessoa vai ver no Instagram isso daí e vai ficar imaginando. Vai imaginar que está em uma praia, algo do tipo. E daí, como é que você vai fazer? Você vai fazer o download, clica aqui em baixar, faz o download e você seleciona em MP4, caso você queira em formato de vídeo, ou GIF, que é o vídeo sem som. Em MP4, você ainda pode colocar som. Se você quiser procurar dentro do próprio Canva aqui, em músicas, você vai ter a opção de encontrar, por exemplo, o efeito sonoro do mar. Ou você pode procurar no próprio YouTube e fazer o download e colocar aqui o efeito sonoro do mar e deixar aqui no fundo, caso você queira. Não é o que eu quero fazer. Então, você vai fazer o download, faz o download de MP4, faz o upload para a rede social, manda para o seu cliente, enfim. Ou você pode fazer em GIF. Lembrando que GIF, você vai perder um pouquinho de qualidade, né? Porque ele vai simplesmente compactar tudo isso e vai ser uma imagem animada, digamos assim, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu aconselharia utilizar o formato MP4. Faz o download e manda para o seu cliente. Você tem aí um motion que o seu cliente vai poder utilizar. E por uma arte como essa aqui, que é uma arte um pouquinho mais complexa de ser criada, você vai poder cobrar aí uma média de R$50 a R$100, dependendo do seu cliente. Ou você pode criar um pacote também, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre preços, sobre como criar artes profissionais e muito mais, tem o conteúdo da Unicanva. Vai lá, já se inscreve para você aprender em detalhes. Muito em breve, nós teremos um módulo aqui específico sobre isso. Nós já temos conteúdo lá, mas eu estou criando um outro módulo. Sempre nós temos conteúdo novo. Então, se você quiser aprender mais, já vai lá e se inscreve. Aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se você gostou. E aproveita e comenta aí quais são as suas maiores dúvidas, tá bom? Um grande abraço para você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.